Olha que coisa mais linda Corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor 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 Legenda Adriana Zanotto